Música Presidente da República, José Ramuzort afirma, nesta promulga a lei e a lição parlamentar, também tem que ir à maioria absoluta, o seu membro deputado Cira e o Parlamento Nacional, mas bem que a voto confirmação, a maioria absoluta. Nesta promulga a lei e a Constituição, tem que ir à maioria absoluta, a maioria e a Cira e o Parlamento, o Tura e o Parlamento, e dados, relatórios, o Parlamento, e tudo que a votação é, o número exigido, o que a lei é, estamos a ver, agora é o Parlamento, mas a gente tem que ir à lei, a eleição, o presidente Kark, nós estamos a ver, já conseguem o quorum, então, se ela retém o quorum, ela vai vir, o presidente Kark, ela retém o quorum suficiente, tu ir à Constituição, a velha, nessa, obriga o presidente, a tu promulga, lei e eleição parlamentar, conforme o Parlamento. Ramoszor, está garantindo, a relação com a lei, eleição parlamentar, não é parte, ela promulga, se ela foi impactada, pela eleição parlamentar, tampa, ela vai vir, o processo, ela vai vir, eleição, 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 programa, lauda, ela vai vir, aquela lei é problema, se fosse agora, o nível, impacto, para a eleição, agora, está, CNE, serviço, na parte, o voto todo, todo, normal, para a eleição, dia 21 de maio. Significa a lei, não é mais, a presidente? Sim, a ida, a votação, se ela falou, carta, carta, mas os presidentes do Parlamento, o informação, quando vai, a votação, e carta, o informação, tudo, ela viu, o número de votantes, e o Parlamento, que é suficiente, mas, não é, o número de votantes, por muito, a votação, que é, a lei, RASIC. Igeloron, sanul, o RASIC, lima, flam, março, tinane, presidente da República, José Ramizortan, veta diploma, Parlamento Nacional, quando a alteração, lei eleitoral, eleição parlamentar, ter competência, se fechar o Estado, nebe, ma consagra, e a Constituição, República Democrática Timor-Leste, artigo, o alunulo, RASIC, no, no, arruca, fila, fale, lei, ne, para o Parlamento Nacional. Igeloron, o anulo, flam, março, Parlamento Nacional, halo, o anac, confirmasão votos, balai eleitoral, o voto a favor, tolunuloresing hitung, contra ruanuloresing ruang, no abstensão ruang. João Bosco Dias, benvinda simenis, GMN.